Olá, seja bem-vindo a mais um Guarulhos Informa. Hoje temos três alertas importantes. Você que vai aproveitar os feriados do mês de novembro para viajar para o litoral norte de São Paulo ou regiões de mata, não deixe de tomar a vacina contra a febre amarela, que está disponível nas UBSs do município. O litoral norte tem 11 casos suspeitos da doença. E atenção, é preciso se imunizar com pelo menos 10 dias de antecedência para que a vacina tenha efeito. E a temporada de verão traz outro alerta, a proliferação do mosquito da dengue. As equipes da saúde já estão nas ruas trabalhando pelas visitas domiciliares para bloquear criadouros e na capacitação de profissionais de UBSs para identificação de casos suspeitos. Faça você também a sua parte, eliminando recipientes que podem acumular água parada. E com o calor, temos também as temporadas de chuva. A Defesa Civil está a todo vapor visitando áreas de risco da cidade e preparando o município para o plano preventivo que começa agora em novembro. Todas as secretarias estão unidas e firmes na missão. Então, fique alerta e qualquer emergência, acione os agentes de proteção e defesa civil pelo DISC-199. Em caso de enchente, evite andar ou dirigir nas áreas atingidas. Se a água ultrapassar metade do pneu, saia do veículo imediatamente. E, se estiver a pé, o ideal é se proteger em um lugar alto. A água não pode chegar acima da canela. Procure ficar parado e não andar na correnteza. Se estiver fora da área de risco, não entre na água, porque podem haver buracos, bueiros ou passagens de cabos elétricos. Ligue 199 e mantenha a calma. E, por último, mas não menos importante, é que a garantia do desconto de 5% do IPTU 2019 vai apenas até o dia 31 de outubro. Até esta data, o contribuinte que não possuir nenhum débito relativo ao IPTU vai abater 5% do valor do tributo do ano que vem. Lembrando que os devedores que se interessam no desconto devem negociar e regularizar sua dívida na Rede Fácil. Confira os endereços do Fácil no link da descrição. Agradecemos a sua audiência e esperamos você na próxima semana. No Guarulhos Informa! Agradecemos a sua audiência e esperamos você na próxima semana.